Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e conforme o prometido no último vlog, vim trazer hoje pra vocês a receita do escondidinho de aipim com meio a meio, né? Metade carne seca e metade carne moída. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu aipim pra cozinhar, um quilo de aipim, tá? Pra cozinhar na panela de pressão por mais ou menos 40 minutos, uma hora. Ele tem que ficar bem molinho. Deixei ele lá cozinhando e já passei pro meu recheio. O meu recheio vai ser metade carne moída e metade carne seca, porque as minhas filhas não gostam de carne seca. Então eu fiz meio a meio, tá? Eu comecei aí, coloquei na minha panela um pouquinho de óleo, uma cebola. Deixei a minha cebola dar aquela douradinha e quando ela começou a dourar eu acrescentei o alho. E fui dourando o alho pra gente poder refogar a nossa carne moída. Se a minha carne já tivesse temperada, né? Se eu tivesse temperado a minha carne antes, eu só colocaria o óleo, né? Mas como não tava temperado, eu fui temperando aí na hora. Então eu tenho aí a minha carne moída, cerca de 600 gramas de carne moída. Acrescentei na panela e vou continuar mexendo pra refogar e temperando. Então eu acrescentei também um pouco de pimenta com cominho, tá? Essa pimenta ela é bem suave, então você pode usar de boa que não vai ficar ardido. Aqui em casa eu uso demais pra temperar as coisas e não ficar ardida. Eu usei cheiro verde, é salsa e cebolinha, né? Que eu aprendi com vocês aqui do canal, que também é conhecido como cheiro verde. E a pimenta com cominho, como eu havia falado. E deixei a minha carninha aí pegando e secando, né? Perdendo um pouco dessa água. Ah, nesse momento também eu coloquei, já coloquei o sal pra dar sabor aí a nossa carne. Nossa carne já secou, tá? Ela secou, tá? Quase não tem mais água. E agora eu vou acrescentar a azeitona. Gente, eu amo a azeitona, eu coloco a azeitona em tudo aqui em casa. Porque eu amo a azeitona e também amo milho verde. Também coloco em tudo aqui em casa. Então eu coloquei umas 80 gramas de azeitona. E continuei mexendo pra refogar. E agora eu vou acrescentar o molho de tomate. Eu gosto do escondidinho, mas molhadinho, tá? Porque principalmente esse de aipim, eu achei que o aipim, depois que você amassa, ele dá aquela ligazinha, né? Fica bem liguento assim, então, mais do que a batata. Então, se o seu recheio estiver mais molhadinho, vai ser mais legal. Então eu coloquei o extrato de tomate, o molho de tomate industrializado mesmo. Mas você pode usar o natural, feito em casa, o que você quiser. E deixei a minha carninha aí ferver um pouquinho pra pegar o gosto de tudo, tá bom? Ainda tá com um pouquinho de líquido, como vocês podem ver. Mas daí eu já apaguei o fogo. E reservei, que agora a gente vai fazer o próximo recheio, que é o recheio com a carne seca. Então eu tenho aí cerca de 600 gramas de carne seca, que eu dessalguei por duas vezes. E coloquei pela terceira vez, já na panela de pressão. Deixei cozinhar por 25 minutos. E depois eu desfiei. E vou fazer o mesmo processo agora que eu fiz com a carne moída. Coloquei a cebola, deixei dourar, coloquei o alho, deixei dourar, acrescentei a carne seca desfiada. E aí vou acrescentar o restante dos temperos. A única coisa que eu não coloco é o sal, tá bom? Porque eu dessalgo ela até o ponto que fica ok de sal. Aí eu não acrescento mais sal. Se você dessalgar demais, aí você pode colocar o sal depois. Coloquei também o cheiro verde, a azeitona e o molho, tá bom? O molho de tomate. E já reservo a minha carne seca, já tá prontinha pra colocar no meu escondidinho. Beleza? Ficou assim. Ficou muito gostosa essa carne seca, assim, bem temperadinha. Eu particularmente gostei bastante. Agora eu tenho o meu aipim, ou mandioca. Tem raízes diferentes, com nomes diferentes. E as mesmas raízes, com os mesmos nomes. Então aqui, onde eu moro, é conhecido como aipim. Eu não sei como é que é aí na sua cidade, tá? Eu comecei amassando com o meu amassador de batatas, mas eu achei que não deu certo. E depois eu passei a amassar com o garfo, tá? Aí você vê na sua casa, o que é melhor pra você? Amassar com o garfo ou com o amassador? E aí é também legal você amassar enquanto ela estiver quente. Porque aí é mais fácil, né? Ficar mais molinha. E é mais fácil. Depois de amassar todo o meu aipim, eu coloquei um pouco de manteiga. Eu tô usando manteiga mesmo, com sal. Mas você pode usar a margarina, tá? E também, se você quiser, você pode pegar esse aipim, com essas coisinhas que eu vou colocar agora. E você pode levar ao forno, ao fogo, tá? Botar numa panela e mexer bem. Mas eu não fiz isso. Simplesmente coloquei a manteiga com ele ainda quente. Deixei o próprio aipim derreter a manteiga. Eu fui mexendo, ele foi derretendo a manteiga. E depois eu acrescentei o creme de leite. Eu cozinhei o meu aipim com sal. Mas depois você corrige. Vê se precisa de mais um pouquinho de sal, de menos. E vai corrigindo. Depois que a manteiga derreteu, eu fui acrescentando creme de leite. Então, pra um quilo de aipim, eu acrescentei mais ou menos uma colher de sopa de manteiga. E uma caixinha de creme de leite. Eu não mostrei aí, mas depois eu acabei acrescentando um pouquinho de leite. Leite puro mesmo. Porque eu queria que ficasse um pouquinho mais molinho. Beleza? Agora eu tenho aí o meu refratário. Que eu passei, untei com um pouco de manteiga. Pra não grudar o meu escondidinho. E eu vou começar colocando a massa. No caso, o aipim, né? Aí no fundo. Aí nessa hora, o meu aipim, a minha massinha de aipim, já tinha esfriado um pouco. Então ficou um pouco chatinho de espalhar. Ainda mais que eu coloquei manteiga no fundo da travessa. Ele ficou um pouquinho chatinho de espalhar na travessa. Mas com paciência você consegue, tá? E você vai espalhando aí rapidinho. Vocês estão vendo, eu já comecei a colocar o recheio, né? Então eu comecei colocando a carne moída. Que tinha mais quantidade, né? E eu queria que a maior parte do meu escondidinho fosse de carne moída. Então eu coloquei a carne moída. Você tá mais ou menos dois terços do pirex, né? Eu fiz de carne moída. E coloquei apenas um terço, mais ou menos, né? De carne seca. Acabou que praticamente só eu comi o de carne seca. Eles só provaram mesmo, sabe? De carne seca quem comeu mesmo com vontade foi eu. E agora eu vou colocar a carne seca. Depois de colocar a carne, que pode ser frango também, tá? Aí fica ao seu critério. Depois de colocar as carnes, se você quiser, você pode colocar um pouco de requeijão. Fica muito gostoso também. É porque eu não quis colocar, porque aqui em casa nem todo mundo gosta de requeijão. Basicamente só eu e Laura. Então eu não quis colocar requeijão, mas se você quisesse, poderia. Se eu quisesse também, eu poderia colocar um pouco do requeijão aí por cima das carnes. Antes de dar continuidade ao restante do preparo, tá? Então eu coloquei minha carne seca, né? Gente, ficou deliciosa essa carne seca. Muito gostosa, temperadinha. O sal no ponto certo. E é sempre melhor você deixar ela sem sal e corrigir o sal do que não dessalgá-la direito. E ela acaba ficando muito salgada, né? Então, sempre bom ficar atento a isso. Aí o que eu fiz? Eu não coloquei requeijão, mas aí eu peguei esse queijo Minas padrão. Não é mussarela, mas você pode usar mussarela na sua casa porque não tem problema nenhum. Eu coloquei o queijo Minas padrão porque a minha mussarela tinha acabado. Mas, gente, vou confessar. O queijo Minas padrão, ele tem menos sal, ele é mais cremoso, ele é muito gostoso. O sabor dele é muito melhor do que o da mussarela, né? Pelo menos eu acho. Então, eu coloquei bastante queijo Minas raladinho. E agora eu venho com a segunda parte da minha massa de aipim. Aí essa parte ainda é mais chatinha ainda de colocar. Porque já tem umas coisinhas lá embaixo, né? E a massa já tinha esfriado um pouco. Ainda é mais chatinha de colocar, mas... A gente vai colocando, vai espalhando com a colher, com cuidado, que vai dando certo. Ah, deixa eu perguntar se você já é inscrito aqui nesse canal. Esse canal, ele é um canal de receita, como vocês podem ver. De vlog, de passeios, diário de obra. Então, se você tá assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Vai ter vídeo sempre aqui, trazendo entretenimento pra vocês, tá bom? Então, é isso. Vocês estão vendo uma mãozinha por aí, que é a Elis mexendo. Porque quando eu tô cozinhando, ela fica por perto. Ela quer ver tudo, quer mexer em tudo. Então, relevem aí a mãozinha dela aparecendo aí nos vídeos. Então, eu fui aí espalhando, gente, com cuidadinho, a minha massa por cima. E eu... Engraçado, né? Foi mais difícil de espalhar e tudo mais. Mas, gente, eu achei que essa massa ficou numa textura ideal. Na hora de comer, sabe? Na boca, assim. Eu até fiquei com medo. Eu falei, nossa, será que vai ficar dura? Porque pra espalhar tava ruim, né? Mas, na hora de comer, eu achei que... Eu acertei o ponto da textura da massa. Ficou no ponto certo, sabe? Saiu, assim, os pedaços do escondidinho bem certinho. Achei muito bom. Aí, agora, pra finalizar, eu vou colocar mais um pouco de queijo Minas padrão. Na parte de cima do meu escondidinho. E vou colocar também queijo parmesão ralado, tá? Aí, você pode colocar... É opcional, tá? Se for mussarela... Se eu tivesse usando mussarela, no caso, agora eu colocaria a mussarela ralada, né? Ou as fatias. E vou colocar também o queijo parmesão ralado, que eu tinha aí bastante, cerca de uns 200 gramas, mas eu nem usei isso tudo, gente. Mas eu coloquei bastante, porque eu gosto muito de queijo parmesão, né? E ele dá um sabor muito bom nas coisas. Ela pedindo com a mãozinha, porque ela queria colocar queijo parmesão também, igual eu tava fazendo. Então, é isso. Coloquei o queijo parmesão. Levei o meu escondidinho pra dar aquela esquentada, derreter o queijo e gratinar em fogo alto mesmo. Tudo aí tá cozido. Tá? Então, com o fogo alto mesmo, forno. Levei pro forno alto mesmo e pra assar, pra dourar, na verdade, o queijo de cima, né? Dar uma derretida no queijo e ficou cerca de uns 20 minutos no forno. E esse é o resultado final. Olha que lindo. Olha essas camadas divididinhas. Metade carne seca, metade carne moída. Tá borbulhando. Tá borbulhando o queijo. Tava super quente. Tava muito quente. Mas ficou maravilhoso. A gente fez uma saladinha de alface com tomate pra acompanhar, um arrozinho, uma coca, né? Muito bom. Sensacional. E aí, agora eu vou partir pra vocês verem como que ficou o escondidinho por dentro, né? Ver a camadinha, como que ficou bem certinho. Como eu disse pra vocês, ficou na textura ideal pra cortar. Então, saiu, sabe, o pedaço direitinho, certinho. E a manteiga também é importante passar no fundo pra massa não grudar. Então, eu fui soltando nas laterais pra poder cortar aí. Na sua casa, se a sua travessa for retangular, né? Ou quadrada, fica até mais fácil. A fatia fica até mais bonita, né? O pedaço fica até mais bonito. E olha agora, gente. Olha que delícia. Esse escondidinho. Bastante queijo. Super recheado. Bastante carne. Uma carne gostosa, bem temperada. E saiu o pedaço bem inteirinho, tá vendo? Olha que lindo. Bastante queijo. Agora eu vou cortar o outro lado também. Que é o lado da carne moída. Que também ficou muito gostoso. Né? Ó. Mais um pouquinho. Só pra vocês ficarem com mais água na boca. Esse trem tava fervendo. Tava muito quente. E agora vamos cortar o de carne moída. Fica difícil até de pegar, gente. De achar uma posição pra poder cortar. Mas tão quente que tava. Então agora o nosso pedaço de carne moída. Vamos virar mais uma vez. O pirex pra achar uma posição. E eu vou deixar aqui no box de informações. Pra vocês os ingredientes que eu usei pra fazer. Tá? E se você gostou desse tipo de receita. E quer mais receitas aqui no canal. Fala pra mim o que você quer ver. Qual tipo de receita você quer ver. Deixa aqui nos comentários, tá bom? O de carne moída também ficou super bem recheado. Com bastante queijo. E muito gostoso. E se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. Tá bom? E muito obrigada por nos acompanhar. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário. O que mais você quer ver aqui no nosso canal. Porque aqui é um canal de variedade. Tal que você quiser ver aqui. É o que vai ter. Beleza? Não esquece de deixar aqui nos comentários. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!